A sua competente equipe que se faz presente aqui nesta audiência pública. Quero também destacar aqui os programas, ações do Ministério voltadas à área de informática. Cumprimento V. Exª. Isso é muito importante para o Brasil. Mas quero me focar mais na área de teles e radiodifusão. Acredito que ainda as teles, elas continuam desrespeitando as leis deste país e desrespeitando os consumidores, fazendo os reféns e preocupando-se com os grandes centros e as pequenas cidades que deveriam já ter antenas instaladas, continuam sem as teles presentes, sem as antenas. Agora, na área de radiodifusão, eu gostaria de perguntar à V. Exª. O número de concessões colocadas aqui hoje, as emissoras comerciais, comunitárias e educativas. Hoje nós temos um critério muito vago, uma fiscalização pesada para as comerciais, as emissoras comunitárias que muitas vezes tornam-se comerciais, e as educativas que são usadas para fins diversos, muitas vezes por agentes políticos, que acabam usando as educativas para fins políticos, para fins divergentes do que aquele essencialmente educativo. E também as retransmissoras que são usadas por geradoras de forma a burlar a lei. Manda-se o sinal para uma outra cidade e devolve-se para a retransmissora. Isso acontece muito. Pergunto à V. Exª. Como está hoje a situação do rádio digital? Muito foi falado aqui sobre TV digital. O Brasil já tinha um indicativo de um sistema. Isso foi a estaca zero, voltou a discussão, qual vai ser o sistema adotado no Brasil, qual é o prazo, o tempo para o rádio digital. E também sobre a agência reguladora que foi comentado, uma agência para cuidar de radiodifusão, deixando a Anatel para as teles, e essa agência reguladora seria a agência fiscalizadora das emissoras de rádio e TV. Mas que ela também teria, por anúncios, a função de outorga, que é do Congresso Nacional, ela também teria esta atribuição da outorga. Então eu gostaria de saber um esclarecimento a respeito desse assunto, que é muito importante, não só para a Câmara, para o Senado, o Congresso, que tem essa prerrogativa, como para todos os brasileiros ligados à área. Muito obrigado. Obrigado.